E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Daquele jeito que eu já tô no apetite, eu vim construir e não tem rima aleatória. Porque o alvo é inimigo do beat, da mesma forma que você inimigo da vitória. É por isso que o vocabulário é dado, por isso agora saber meu verso é pesado. Ao vez, ao vez, que depois dessa vai ao vez de ar e frustrado. Com as lágrimas caindo, meu nível levantando, você está me ouvindo. O que eu estou falando, minha mente está abrindo, seu porta está fechando. E é por isso mesmo que de fato eu tô passando. Não importa o adversário, tô pronto pra tudo da baixada capital. E é por isso que só toma um pau do Distrito Federal, hoje vai virar Distrito Funeral. Na moral, gosto muito da tua rima. Eu sou inimigo do beat, pelo visto você é só inimigo do clima. Ele lá embaixo não encaixa nesse beat, quer falar como que eu faço? Mano, sabe que agora eu te parto em pedaço. Há muito tempo eu rimo com esses MC Tomcabaço. Só falando coisa que não pode ver, agora se resolve, se envolve na batida, eu faço isso. Tô tranquilo, mano, porque sei que isso aqui é tipo o sabota disso, aquilo é compromisso. Não importa se você é fard do início, não importa se você acha que isso é difícil. Enquanto você fica falando do meu show, eu tô seguindo há muito tempo, porque eu já virei um míssil. Já virou um míssil? É por isso mesmo que tá de batifaria? Você falou que eu sou inimigo do clima, porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria. É por isso que eu tô seguindo o clima no combate, é por isso que eu vou mandar seu meu freestyle. Você vai perdendo esse detalhe, como eu sou inimigo do clima, sua temperatura Fahrenheit. Então vem com o Alvin, deixa que no beat ele chega e swinga. Tô fazendo freestyle aqui, na verdade eu percebi que você é inimigo da tua língua. Olha o bagulho, você tá baguejando agora, sabe mano que ela já tá bem bolada. Vai dizer agora que a quicada é flipada, rodada, bolada, moleque, você nem sente essa levada. Eu tô falando da cunada, mas pra mim é uma piada, agora eu já vou no free. Pra eu resolver minha língua no fono audiologista, pra resolver o seu caso só na UTI. Agora você vai, mas você não vai, então agora a minha ideia é bem mais louca. Você falou da minha língua, eu vou morrer no céu da boca, porque eu tenho a língua presa, mas eu tenho a mente solta. Pode pá, pode pá, só que eu chego no flow, vou mostrando mano que você tá na ferida. Realmente a sua mente tá solta, mas você solta o tanto que ela tá perdida. Olha só, então agora, quando eu vou me consultar na UTI, o médico olha batendo BPM, ele fala é o QI, então eu renasci. Renasceu das cinzas, essa que é a batida, e é por isso mesmo que cê trava. Eu solta a minha mente e falou que ela tá perdida, não foi perdida, não foi pra alguém que precisava. Que precisava de alguma coisa certa, e é por isso mesmo que a saga continua. Você anda e a gente flutua, minha mente foi perdida pra pessoa certa. Você tava rimando bem, só que nessa última aí, meu mano, você sabe que moscou. Parece que você foi empresta a tua mente e ainda ficou com o cérebro. É sério, bro, acho que encaixa o flow, essa rima te decapitou. Eu acho que o Alves, ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas, e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogardé. Então bora lá continuar com o vídeo. 3, 2, 1 Os bancos e barrancos já esquentei muito banco Esperando a hora de me titular Um bom titular Mas eu nunca reclamei do jogo Acatei as ordens do professor e serei a hora de jogar Como cine extra, batendo em todo mundo Batendo nos vagabundos Do freestyle eu sou oriundo Por isso que eu faço mágica em 35 segundos Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo Mas eu já sou o melhor da festa Alguns gostam, outros detestam Se você tá falando que você é o Iniesta O seu meio campo é fraco se não tem a chave mestra Você mandou me catar, falou sobre seus segundos Só que eu domino o mundo com a rima mais bonita Se eu me cato eu sou o Messi com a Copa do Mundo E você é o CR7, joga na Arábia Saudita Jamais Nunca paguei de CR7 Eu sou jogador de várzea que inspira os pipete Se você não entendeu, escroto CR7, clairement, tubarão piolho na cabeça dos outros Não, não, não sou piolho, asneira Porque piolho é lentinha Eu sou uma história inteira Então não vem com essa, mano Olha só, continua Não fala de piolho Porque hoje eu descepo a rua Então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato Então essa é a aventura de pi Tem um tigre aqui dentro desse barco Não sou sincero, você tá por pose Tira um close, que eu já me altero Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero Pi, é regra de 3,14 Hoje a batalha é de 2 a 0 Ou é de tabela, aqui nessa sua jogada Sua matemática é falha, cê não decorou, só tá boada Por isso, te falo que essa é minha certeza Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça Dividiu meu corpo da minha cabeça Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas Você tá entendendo que se esse ferra Não aprendi a tabuada, x-lu-tu-tua pra tabuão da ferra Meu nível é hard Sabe trutar pra vocês essa tarde Eu sou tipo o Vavar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz partida em redo Pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro? Cabala, cê tá errado Ela até falou que falhou lá na arte Mano, eu vou explicar que a bola seca revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Realizei três, dois, um Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele já beijou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar se arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me tocar Aê, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é fritale Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida Cê sabe, passou batido Mano, tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse emes de fundido Como? Como foi isso? Explica que pede, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Eu só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da gaviões Aê Mas você é São Paulino Sinceramente Juta Cê não passa de um bambino Cê tá ligado Mano Que na base Você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério Vai se fugir Igual ele Eu ganho Tô careca De saber Mas vai sair Meu mano Que aqui Cê vai perder Te chuto Pra Santana Sou técnico Igual TV Sua rima é sem sentido Cê tá ligado Mano Que agora Cê tá fudido Eu já falei Que você é um MC de pose Prazer Meu nome é Tite O ano é 2012 O ano é 2012 Meu mano Você que é um MC Que só faz pose Você pra mim É um idiota 2012 É o Romarinho Fazendo a cobertura Da sua derrota Não sou Romarinho Tudo Eu sou guerreiro Cê tá ligado Mano Eu mostro Que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim Você é louco Eu não faço pose Apenas te passo o rolo A gente vai Não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua vida é fraca Você é um babaca Virou vira casaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado É sem caô Aqui dentro Eu sou guerreiro Batalha gladiador Aê sinceramente Rima mano É por inveja No campo Não sou guerreiro Meu nome é Emerson Schick Uma sala de palas G Deus faz contar qual foi sua rima Que tirou mais grito Na improvisação Que pra cada metade Tinha um prado Vocês tem tudo No pingão Tá suave Você vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tenho regional Estadual Nem nacional Mas quem é rugal? Quem é rugal eu não sei Só sei que não é você Você só engana Porque se fosse o rugal Não tava na batalha Você tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede Ao pote e perdeu seu É Tá suave Eu subi com sede Porque o pote era meu E agora você pede pro prado Você tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora você pede pro prado E quando você me viu Sair da maquininha Sou bom moleque maquinado Eu falei que o maquinado Demorou você Não é sujeito homem É porque o ronco da falca Nunca foi maior Do que o ronco da fome Do rap é zika Eu já te matei Aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior Do que o ronco da fome Por isso que o cara Que paga a moto Antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado Que você pede Dessa rima Nas estribeiras Antes de encher o tanque Da falco Eu fiz o carrete E a geladeira Tá ligado Que o bagulho é Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira Com as rimas Que o jogador E a geladeira Que o bagulho é E a geladeira É a geladeira 3, 2, 1 Com as rimas Primeiro que a comida não é sujeito homem A verdade dói A vida poupada Qual que é a realidade daquele que é o motoboy Cê tá ligado Que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim Porque com centazena de toca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado Que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo o carinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar o acerto de quebradão Perante do rap virou quebradinha Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, Rima, sou o HDK